E há uma semana do maior espetáculo da Terra, as escolas da Série Ouro estão na expectativa para os desfiles, assim como todo o time da Band que se prepara para a transmissão especial. A alegoria que retrata as lendas do sertão nordestino foi o único spoiler dado pela Unidos de Padre Miguel. Um desfile que vai contar a história do Padre Cícero. É um dos mais aguardados da Série Ouro. 16 escolas vão desfilar nas noites de sexta e sábado, incluindo algumas das mais tradicionais do Carnaval Carioca, como a Império Serrano, a Estácio de Sá e a União da Ilha do Governador. No sambódromo, últimos preparativos para que tudo fique perfeito na grande noite. Enquanto as estrelas da festa não chegam, quem brilha são eles. É hora de dar a última demão de tinta e de fazer a lavagem das arquibancadas. O camarote da Band, no Setor 2, já está quase pronto. É daqui que os desfiles serão transmitidos pelos apresentadores JP Vergueiro e a Thais Dias. Durante 15 anos participei das transmissões na rádio Band News FM. Então eu já tenho essa conexão com o Carnaval. A gente precisa mostrar tudo o que vai passar naquela avenida, mas eu acho que o grande diferencial é passar a emoção. Eu estou extremamente animado, ansioso. A gente perguntou para o Carnavalesco se ele já não estava conseguindo dormir. Ele falou, não, já faz algum tempo que eu não estou conseguindo dormir. Eu também. O nosso time de comentaristas será formado por Rafaela Bastos, com Bruno Chateaubriand e o estreante da equipe, o jornalista veterano do Carnaval, Aidan André Mota. Uma honra estar aqui na Band, uma honra estar trabalhando diretamente na Série Ouro. Esse vai ser meu 36º Carnaval na Sapucaí e o primeiro que eu faço um trabalho direto com a Série Ouro. Eu acho que a Série Ouro esse ano vem com um Carnaval autoral bonito. A Série Ouro é um celeiro de novos talentos. A gente tem mudanças no regulamento esse ano, então a gente tem a possibilidade das escolas de samba colocarem o que a gente chama de avance. Então aí a gente está falando de grandeza. O caminhão de onde será coordenada a transmissão já está estacionado aqui nesse terreno vizinho ao Sambódromo. Aqui dentro, os profissionais dos núcleos de entretenimento e jornalismo da Band vão estar atentos a tudo o que acontece nessas telinhas aqui. São elas que vão reproduzir as imagens captadas pelas 28 câmeras espalhadas ao longo da Marquês de Sapucaí. Tudo para levar para dentro da sua casa a emoção que só o maior espetáculo da Terra é capaz de proporcionar. O que eu vi nos bastidores quando chegar na avenida é show, é espetáculo.